Leão, reta final de 2023, seja bem-vindo à sua leitura, uma leitura geral, atemporal, coletiva. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, convido você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Nessa leitura, Leão, veremos como está a sua energia nesse finalzinho de ano, o que a espiritualidade pode trazer para você que chegou até aqui. Lembrando que é uma leitura geral, não força nada na sua energia, pega para você somente aquilo que ressoar. O intuito dessa leitura é ver de fato como está a sua energia, o que pode ser confirmado, clarificado aqui para você. Leão, por favor, espiritualidade, como estão os leoninos e leoninas nessa reta final de 2023? Qual a energia de Leão? Leão que chegou até aqui, qual a energia que eles estão nessa reta final? Vem duas aqui para você, Leão. Uau, descanso e a paz. Bem reta final mesmo, né, Leão, de 2023 aqui, tá? Eu vejo você, Leão, procurando tirar um tempo para si mesmo, mas eu vejo você também em paz, tranquilo consigo mesmo. Só você sabe, Leão, por onde você passou esse ano de 2023. Só você sabe que as adversidades que cruzaram a sua vida, o seu caminho, o quanto você aprendeu, o quanto você evoluiu. E eu me lembro, Leão, das suas leituras também aqui durante esse ano, né? Então, é como se, assim, determinadas adversidades e excesso de responsabilidade, que também nós vimos nas suas leituras e nas leituras diárias em específico, você está deixando isso agora, Leão. Então, ter um tempo aqui que você está tirando ou vai tirar para você, é muito comum isso no final do ano, no sentido, assim, de viagem ou no sentido de, por exemplo, pessoas que mesmo que vão trabalhar, né, estão trabalhando, vão trabalhar, procurem aqui uma forma de se divertir, uma forma de tirar um tempo para elas mesmas. Eu vejo você, Leão, dentro dessa energia aqui, tá? A paz, ela traz essa energia da pomba, né? E a pomba aqui, ela representa o quê? A liberdade de saber uma coisa, Leão. Tudo que você passou, né, nesse ano de 2023, acompanha você para 2024 no sentido de paz, de tranquilidade. Aqui, assim, eu vejo você numa energia onde você para e você começa a refletir. Poxa, o quanto eu cresci esse ano, o quanto eu evoluí, eu passei, sim, espiritualidade por muita adversidade, muita coisa, mas, assim, eu estou em paz. Porque eu estou aqui, no dia 31 de dezembro, mais um ano eu cumpri, mais um ano eu vivi, mais um ano eu passei de fase, né? Porque a cada ano é uma fase na nossa vida, é um ciclo, é um ciclo que ele se fecha, então a gente vai receber esse novo ciclo aí na nossa jornada, que é o ano de 2024. Então, Leão, esteja em paz, ou seja, você não está errado de estar em paz consigo mesmo. Ah, Leonardo, mas eu tenho aqui algumas coisas ainda para poder resolver, né? Eu tenho algumas coisas que ainda me atormentam. O que eu vejo aqui na sua leitura, Leão, é a paz, é a tranquilidade. Então, isso também me mostra uma coisa, né? É como se a espiritualidade falasse para você o seguinte, esteja em paz consigo mesmo. E não se esqueça, ó, de tirar um tempo para descansar, um tempo para cuidar da sua energia, fazer alguma coisa que você gosta, mesmo que você vá trabalhar, de repente, no Natal, no Ano Novo, né? Eu sei que tem pessoas que trabalham nesse período. Faça alguma coisa que você goste dentro aí da sua realidade, dentro das suas possibilidades. Porque é isso que vai trazer também para você, Leão, essa energia da paz, tá? Alguns aqui podem ter contato com pássaros durante essa reta final aí. Ou o pássaro chamarem a sua atenção de alguma forma, né? Você começar a perceber essa energia dos pássaros de uma forma diferente. Então, por exemplo, você está reflexivo e passa algum pássaro, passa um pombo, uma pomba. E você percebe essa energia. Realmente, eu estou em paz aqui comigo mesmo, porque eu sei aonde eu cheguei, eu sei o que eu passei, eu estou aqui nesse final de ano firme e forte. Mesmo com as adversidades na minha vida. Fundo do seu deck, Leão, olha só a clareza. Tudo a ver com as duas energias que vieram aqui na sua mesa. Porque a clareza, ela me fala do fluir da vida. É quando você sai do submerso e você vai para a superfície. E aí você olha ao seu redor e você vê tudo o que você conquistou. Você olha ao seu redor e você vê até onde você chegou. Essas duas energias aqui, Leão, vem para você nesse final de ano, porque você vai conseguir ter clareza sobre a sua própria vida e sobre o que você quer para o próximo ano. Eu não vejo aqui pessoas que estão perdidas. Eu não vejo aqui pessoas que estão indecisas em relação, assim, à sua capacidade durante esse ano. Por mais que você tenha passado pelo que você passou, porque esse é individual de cada um, não é verdade? Mas algumas coisas aí você conquistou também. E eu vejo aqui que não foi pouca, tá, Leão? Principalmente dentro de uma energia consciencial e individual de cada um de vocês, tá? Muito bom. Vamos ver o que mais, Leão, com o tarô para você. Pode ter aqui pessoas que não vão querer participar aí de grandes festas, tá? De grandes encontros nesse final de ano. Tem pessoas aqui que vão prezar para, vão escolher, né, ficar mais em casa ou com família ou até mesmo com as pessoas que você quer, com animais aqui de estimação. Aqui tem pessoas, assim, que vão querer finalizar o ano de uma forma diferente do que finalizaram nos anos anteriores. Aqui tem muito uma questão de, não é uma solitude, não é uma solidão, é uma questão de necessidade aqui, Leão. Na sua leitura. Só que é algo individual seu aqui, eu entro na sua energia, eu sinto isso. É como se você falasse, ah, eu vou fazer aqui uma comidinha que eu gosto, eu vou fazer algo que me agrada, eu vou ver um filme, eu vou fazer uma reflexão, uma oração, uma meditação. Eu vou aqui chamar as pessoas necessárias para vir para a minha casa. Aqui pode ter até pessoas que não vão querer muito finalizar o ano com energia de família, né, naquele sentido de toda a família reunida. E isso não é um conselho, tá, Leão, da espiritualidade para você. Isso aqui é a sua energia que eu estou acessando. São as pessoas que eu estou me conectando. Essa leitura não é uma leitura que vai te trazer conselhos, é uma leitura para ver como está a sua energia nesse momento. Leão, que mais, por favor, tarô, que mais, espiritualidade para Leão, nessa reta final de 2023. Leão, rei de ouros, de fato, é que alguns vão trabalhar, né, rei de ouros aqui já vem trazendo essa energia do trabalho também. Mas eu vejo uma coisa, Leão, aqui eles falam de colheita, né, da tranquilidade em saber o que você colheu, aquilo que você pôde colher durante o ano de 2023. E aqui não é o momento, Leão, onde, assim, de martírio, tá, eu não percebo isso aqui na sua leitura. Não é o momento de, ah, mais um ano eu não consegui aquilo, eu não consegui isso. Ah, esse ano aconteceu determinada coisa negativa e é isso que eu vou ficar segurando no final desse ano. E isso, eu não vejo essa energia aqui na leitura de vocês, tá? Eu vejo você vendo a estabilidade que você alcançou. Mas não aqui necessariamente material e financeira. Essa estabilidade, tá vendo que ele tá sentado, né, tá vendo que esse rei ele tá sentado, tá me trazendo muito essa energia aqui do descanso na leitura de vocês. E olha, ele observa o quê? O as de ouros, né? Ele vê o que ele colheu, o que ele plantou durante esse ano. Tem muita reflexão, Leão, na sua leitura, tá? Aqui eu não vou nem conseguir passar tudo que eu recebo de informação, porque aqui eu tô me conectando com muitas pessoas. E vocês estão muito reflexivos em relação a como foi esse ano pra você. Mas você sabe que alguma coisa você colheu, você tem isso nas suas mãos ou na sua mente. Né? Pra quem, por exemplo, tá refletindo muito sobre a forma que mudou os pensamentos, a forma que mudou de agir no trabalho, em casa, na família. Leão, que mais, por favor? Cinco, quatro de copas. O que que é o quatro de copas, por favor? Oito de ouros. Perfeito. Você está, na verdade, Leão, trabalhando aqui em cima de coisas que não te agradam. Então, por exemplo, você sabe que nós estamos aqui no final do ano. Oito de ouros com quatro de copas é uma pessoa que ela não dá lugar, ela não cede a vez para o marasmo. Ela não cede a vez aqui para a tristeza, para focar naquilo que não se conseguiu alcançar, para focar naquilo que se perdeu, ou para focar aqui nas coisas que, de alguma forma, você olha e você fala, ah, poderia ter sido diferente. Então, oito de ouros tem alguns aqui até mesmo trabalhando para não se deixar levar por energias negativas. O oito de ouros aqui no Tarot das Bruxas, ele pode falar até assim de você pegar coisas para refazer, ou você pegar coisas que você tinha deixado para fazer ano que vem para não deixar essa energia aqui ocupar a sua mente, o seu coração, a sua alma. Porque sim, o quatro de copas, ele é uma carta que pode falar tudo isso que eu falei para você anteriormente, mas por isso que eu perguntei espiritualidade o que era esse quatro de copas e veio o oito de ouros. Então, você não está, Leão, deixando essa energia aqui tomar conta de você. E eu não estou falando aqui que é fácil. Ninguém falou que seria e realmente não é. Mas você está sabendo lapidar os seus sentimentos e sabendo como eles afetam a sua vida. E sabendo também que não vale a pena perder o quê? A sua paz, o seu descanso, por conta disso aqui. Aqui tem pessoas trabalhando até o dia 28, tá? Tem pessoas aqui trabalhando do dia 24 para o dia 25. Só que é interessante porque para alguns, assim, você... É como se você gostasse disso. Porque se você não estivesse fazendo isso, essa energia poderia tomar conta de você. Parece meio contraditório, Leão, mas alguns aqui ficaram em paz trabalhando. Não sei se você, por exemplo, teria algum conflito em casa ou na família. E aí você trabalhando, você não conseguiria, né? Não teria tempo, vamos dizer assim, para acessar essa energia. Aqui está uma jogada de mestre. Aqui está uma virada na forma como você está lidando com os seus sentimentos nesse final de ano. Oito de espadas aqui no fundo do deck. Eu não vou deixar isso me prender. Eu não vou deixar isso me aprisionar. Aqui, Leão, é o quê? É aquela onda que vem, né? Sempre vem aquela onda de pessimismo, de negatividade para o seu lado. Só que você está fazendo o quê? Você está repatendo essa onda. Por isso que exige aqui uma jogada de mestre. Muito bom. O que mais, por favor, espiritualidade? Leão, nesse final de ano. Leão. Ah, eu entendi, Leão. Por isso que essa carta está aqui no fundo do seu deck, né? Que é a clareza. Você vindo para a superfície e vendo as coisas aí de forma clara. E nisso você está vendo o quê? Que você se deixou levar por alguns sentimentos aí. E que agora você não quer acabar o seu ano assim, terminar o seu ano dessa forma. Leão. Mais uma aqui. Ó, 10 de ouros. Aqui eles estão falando de família, tá? Família ou trabalho. Pode ser que assim, como final do ano, às vezes, né? Se junta a questão de família ou algo desse tipo. Você tenha passado aqui, Leão, no mês de abril, no mês de agosto, por alguma questão familiar. E agora você vai precisar ver essa pessoa. Ou ter contato com essa pessoa. Tá vendo aqui, né? Que eles estão distantes. Esse casal, ele tá distante desse senhor aqui com a criança no colo. Eles estão bem. Eles estão felizes. Mas é como se assim, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Mas eu também não quero estar próximos aqui de pessoas que podem me trazer esse 4 de copas aqui. Aqui tem um certo nervosismo. Então, alguns podem estar optando por trabalhar. É, ó, 7 de paus, né? Fica aí que eu fico aqui. Fica na sua que eu fico na minha, né? Interessante aqui. Mais uma. Leão. Mais uma, por favor. A sombra, que é a energia do diabo. É. É como se aqui, Leão, você... Não sei, tem algo aqui na sua energia que... É como se você pensasse que pudesse voltar. Ou você vai precisar estar perto de alguém aqui, né? Que já pode ter te prejudicado. E aí você tá optando por trabalhar, por fazer alguma coisa. Aqui eu vejo uma coisa, tá? Que não é pra todo mundo. Mas é que a espiritualidade, ela me mostra, assim, algumas pessoas reunidas e Leão fazendo outra coisa. Meio que longe dessas pessoas, tá? Isso não é um conselho, Leão. É o que eu vejo aqui da energia de alguém que está nessa leitura. Pode ser que seja para uma pessoa. Mas é o que a espiritualidade, ela me mostrou. Certo, Leão? Mas o bom é o quê? Que isso não vai tirar a sua paz. Porque a sua energia é essa daqui. Então isso aqui é o que está ao redor dessa energia que tá no centro. Vamos ver pra você, Leão, uma afirmação aqui de transmutação. Essa afirmação você pode deixar ela aqui abaixo nos comentários. Leão, por favor, espiritualidade, qual é a afirmação de transmutação para Leão nesse final de ano? Leão. É, Leão, aqui vem pra você, ó, a amizade. Então não sei se você vai estar aqui próximo de algum amigo, algum familiar, tá? Mas a frase, né, de transmutação dessa carta é a seguinte. Eu entendo que um amigo está na minha vida por uma razão. Eu entendo que um amigo está na minha vida por uma razão. Então aqui, assim, o que aconteceu, né, ou essa pessoa que você encontra ou vai encontrar para alguns aí, tem uma razão, tem um motivo. E para alguns, Leão, você vai ver isso nesse final de ano, nessa reta final aí. Certo? Leão, então é isso que eu tenho pra vocês. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura. Legenda por Sônia Ruberti Aberti e até a próxima leitura. Música 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 Legenda Adriana Zanotto